De volta com o nosso Você Bonita e essa mesa tá tão especial. E eu conto a verdade, eu já queimei largada, já experimentei esse purê de abóbora, acompanhando carne seca cebolada, ai meu Deus. Chefe Vanda Ehring, bem-vinda! Não, tô aqui babando, não, vocês não estão entendendo. Tá perfeito! E eu falando pra ela assim, não, o seu é outro mais quentinho! Não, eu quero esse mesmo! Parabéns! Obrigada! Que comida gostosa, a gente tava até comentando, né? Que a gente tem que dar valor pra tudo, o dia todo. O nosso dia todo é feito de momentos especiais. Todos, né? Todos os momentos são especiais. Todos os momentos são, sim, é verdade. E uma comida dessa, gente, ai, vocês vão aprender... E quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe. Graças a Deus, é isso mesmo. Vamos começar, então! Opa, opa, opa! Antes da receitinha, eu tenho um convite super especial pra você. Você não pode deixar de participar, tá? Dia 2, 3 e 4 vai acontecer aqui no meu canal do YouTube o evento O Resgate. Vai ser um evento ao vivo, cheio de gente que gosta e faz a low carb de verdade. Pra participar, você precisa se inscrever no link aqui abaixo desse vídeo, tá? Tô te esperando! Pela, pelo purê mesmo, né? Isso, pelo purê. E depois pela carne seca. Olha, vão ter várias dicas aqui. Isso, aí vamos lá. Aqui... Eu vou só passar os ingredientes. Ah, é verdade. Um minuto. Bora lá. Vamos lá, pro purê de abóbora. Agora, a gente vai usar 300 gramas de abóbora cabotinho pré-cozida, 100 ml de água, sal e pimenta do reino a gosto e manteiga gui pra refogar. Exatamente. Aí aqui, eu vou colocar, então, a gui. A gente já começa esquentando ela aqui na nossa... Que é o que vai dar um super sabor, né? E aí, eu vou aumentar aqui. E a nossa abóbora, como a gente não tem muito tempo aqui, ela já tá pré-cozida. Tá. Então, eu já dei... Pode pôr no vapor, porque fica mais saborosa, tá? Essa abóbora aqui é diferente daquela que tá ali. Aquela é a cabotinha. Aquela é a cabotinha. Essa daqui é a pescoço. Pescoço. E essa é mais suave, mais amarelinha. Tem muito no Nordeste. Sim, eu sei qual é. É uma delícia. Eu amo abóbora. É deliciosa. E pode misturar as duas, não pode? Pode também misturar as duas, inclusive, quando a gente mistura, porque a cabotinha tem um sabor característico dela, um pouquinho... É gostoso, um pouquinho mais forte. Sim, sim, sim. Aí ela fica mais suave, modifica a cor também, né? Essa daqui é o que eles comem no Nordeste até com leite, é divino. E você tirou a casca? Tirei a casca, tá? Então, eu só dei uma pré-cozida pra poder a gente acelerar o processo aqui. Então, eu coloco aqui na manteiga. Tá. E por que eu não coloco cebola, alho? Porque a nossa carne já vai ficar bem saborizada. E é um prato que é pra comer os dois juntos. E eu não quero que os sabores briguem entre eles, né? Entendi. Então, a gente deixa um pouquinho mais suave e o outro a gente deixa com o sabor da cebola, tá? Vou pôr um pouco de pimenta. Sabe que esse meu moedor tá comigo já há mais de 20 anos. Sério? Esqueci aqui e guardaram pra mim. Ai, que bom! Essas coisas que são, né? Não, tem história. É, tem história. Valor emocional, é o que mais, né? Então, aqui ó, eu vou deixar ele cozinhando baixinho pra ele pegar o sabor da manteiga. Tá. A água tava ali somente pra dizer que se você não cozinha antes, não pré-cozinha antes, você pode ir pingando água. Mas é pingando água, porque a gente não quer que fique aguado. A gente quer o sabor da abóbora. Como eu já dei uma pré-cozida, eu não vou precisar. Então, eu vou deixar aqui. E aí, a gente vai pro próximo passo. Vou lá e já volto, então. Vai lá, então. Antes da nossa carne, isso aqui, ó. Vai lá. E o aroma, gente? Eu cuido disso aqui. E o aroma, ai meu Deus, que coisa boa. Uma comidinha caseira, sabe? Aquela comidinha que a gente fala, nossa, caseirinha, não é difícil, poucos ingredientes. É só fazer direitinho, como a Wanda explica. Ai, tô quase passando e pegando outra garrafada. Ai, que delícia. Como é que tá aí? Ela vai amolecendo, né? Aí, ó, eu já acertei o sal. Coloquei pimenta, né? E tá só na manteiga, eu não pinguei água. Tá. Quando eu já tinha dado aquela pré-cozida no vapor nela, ó, com a própria espátula eu vou amassando, né? E fica mais rústico e gostoso. Eu gosto. Eu gosto dessa diferença de textura, né? E, ó, só na manteiga. E agora eu vou deixar aqui fogo baixo pra eu preparar a carne. E você vai falar os ingredientes e a gente começa, né? Vamos lá. Ó, tá fácil. São 300 gramas de carne seca, de salgada e desfiada. 200 gramas de cebola. Sal e pimenta do reino a gosto. Tô meio rápida, né, diretora? Sal e pimenta do reino a gosto. Salsinha a gosto. E a gente vai refogar com manteiga a gui. Exatamente. Aí agora, ó, então eu começo aqui, ó, coloco a gui, tá? E aqui é bom a gente não ter dó da gui, por quê? Porque a carne, ela absorve bastante também, né, a gui. Ah, tá. Aí eu cortei a cebola, fatiei ela, porque a cebola tem que aparecer na carne, né? Tá. O sabor da cebola vai passar pra carne, então a gente tem que... Boa. Esses detalhes assim. Enquanto a nossa cebola vai soltando aqui o saborzinho dela, eu vou explicar como que a gente prepara a carne seca, né? Assim, né? Ó, aqui, como eu pus na processadora, ela fica... Que já tá toda... Vou pedir pra você mostrar aqui pro Toninho. Ela fica como se fosse até atum, tá vendo? Parece atum, eu olhei e falei, ué. É a processadora, porque ela tava cozida, então faz assim. A outra forma de deixar ela desciada é a gente colocar ela num prato e puxar com um garfo, assim, dois garfos, a gente vai puxando, sabe? Aí fica aqueles fiozinhos lindos, todos desfiadinhos, né? E aí como que a gente faz isso? Geralmente a gente pega, compra a carne seca assim, né, ó. Vou até tirar ela daqui. Então é uma peça. Tá. E aí o que a gente faz? A gente deixa de molho na água, coberta com água, na geladeira. Eu gosto de deixar dois dias pra tirar bem o sal. Tá, tira bastante, né? E aí quando eu vou lá na geladeira, eu retiro a vasilha, troco a água, devolvo pra geladeira. Então eu acabo fazendo esse processo umas três vezes no dia. É tipo bacalhau pra tirar bacalhau. Exatamente, era isso aí que eu ia falar, igualzinho bacalhau. Aí tiramos toda a água e o que a gente faz? Coloca na panela de pressão, começou a chiar, é 15 minutinhos, não deixa cozinhar demais, é rapidinho. Tá. E aí... Você põe alguma coisa? Não, eu não ponho nada. Tá. Não coloco nada porque aí eu vou saborizar ela aqui, né? Tá bom. Aí o que a gente faz? Deixa esfriar, né? Porque fica mais fácil, porque a gente pode pegar com a mão, se for o caso, ou como eu falei, dois garfos e começa a desciar, ela fica bem inteirinha, bem bonitinha, sabe? Inclusive... Tipo carne louca. É, inclusive hoje no mercado, tem... a gente já compra essa carne seca, dessalgada e desciada. Tá. Mas não vou brincar com você, não, tá custando uma fortuna. É, então... Essas coisas já prontas, já... É, e aí é tão fácil de fazer, né? Eu fiz também pra gente ensinar. Então aqui, ó, a gente deixa a cebola, ela dá uma leve murchada. Não completamente, por quê? Porque eu quero que ela cozinhe junto com a carne, com a carne seca. Aqui tem 300 gramas, essa peça? Aqui, nessa daqui tem mais, tem um pouquinho mais, tem, tem. Aí aqui, ó, eu já vou colocar a carne, que já tá desfiada, então eu dessalguei, depois de dessalgar, eu coloquei na pressão, né, rapidinho, e aí eu coloquei na processadora. A processadora vai deixar nessa textura aqui, tá? Tá. Diferente, né? Tipo ragu. Exatamente. Não é? Ah, eu adoro você. É tipo ragu. Aliás, né? Eu fico olhando e falo, tudo tá parecendo não sei o quê. Porque entende tudo, né? Ah, eu adoro os nomes. E eu adoro ver você saracutiando, comendo nos bons restaurantes, tá? Ah, eu falo que eu sou... Vamos lá, eu passeio. É assim que a gente constrói a nossa cultura gastronômica. E sabe como que eu lembrei que é ragu? Porque meu filho é doido com ragu de linguiça. Ah, é maravilhoso. E aí eu olhei, agora eu lembrei dele. É, maravilhoso. Falou em ragu de linguiça. Maravilha. Então, aí ó, aqui, ela vai refogando agora com a carne. Então vai pegando o saborzinho da cebola, né? A gente não vai... O fogo tá médio. Tá. Deixa ele bem... Isso, tá? Curtinho. Pra ir, vai saborizando tudo aqui, todo o processo, tá? Não precisa pôr sal. Eu já experimentei. Tá. Então assim, presta sempre atenção nisso, né? Porque quando a gente dessalga, às vezes a gente tira o sal de mais ou tira de menos. Então tem que prestar atenção na hora do que fala. E dá pra experimentar também, né? Salgou, tal. Isso, é. Daqui a pouco eu já experimento aqui também. Esse daqui já tá em ordem, né? Então, ó, eu coloquei mais manteiga pra ela ficar... Manteiga não, gui. Ah, gui. Pra ela ficar bem, né? E derretendo, derretendo. Isso, aos poucos, né? E aqui é carinho, tá? Puro carinho. Deixa eu tirar a potinha pra te ajudar. Isso. Vamos lá. Essa aguinha acho que você já usou, né? É, a gente na verdade não usou porque a nossa abóbora já estava... A cebola também posso, né? Precozida, pode tirar. Aí. E agora os verdinhos você ainda vai usar. Isso, eu ainda vou usar. Vou montar o seu prato. Lindo, maravilhoso. Que delícia, gente. Ai, pode virar escondidinho. Isso, era isso que eu ia falar. Pode virar escondidinho, né? Então é só colocar... A gente tá muito em sintonia, mãe. Eu queimo a largada da mana. Não tem problema. Não, porque o olho fica tão bonito. Mas é. E fica bonito. Você pega umas panelinhas até pra servir. É chique, é super bonito, né? Coloca no fundo a carne, né? E aí cobre com o purê. Põe um pouquinho de manteiga por cima, o gui, e leva pra gratinar. Ai, que delícia. E é bonito de servir assim. Sim. Quando a gente coloca nas panelinhas. Eu lembrei do nosso especial de Natal. Ai, esse ano teremos de novo. Ai, vamos ter, né? Ai, que delícia. Agora a gente tá mal acostumado. A gente quer toda vez, sabe? Eu não vejo a hora do meu churras aí. Nossa. E aí, as panelinhas, né? Além de ficarem bonitas na mesa, você serve na própria panelinha, né? Show. Fica muito bom. Ó, aqui já tá bem murchinha. A cebola, ela tem que ficar assim, ó, murchinha. A gente tem que comer a carne seca cebolada, né? Então, assim, já tá aí bem no ponto. E o nosso purê já, ó, já... Ele já tá aí. Eu não precisei amassá-lo, né? Ó, eu trouxe um amassadorzinho meu também, né? De madeira, que aí a gente poderia amassar. Então, aqui não teve necessidade, tá? Eu vou provar essa carne, só pra ver se... Aqui eu já provei, tá ótimo, de sal. E assim, você pode variar os tipos de abóbora, que também dá diferença no prato ao provar. Você pode variar também, fazendo o prato, por exemplo, como escondidinho, né? Ou servindo separado, como eu vou servir pra você. Tava falando pra Vandinha, no intervalo, que a gente tava fazendo a pauta, né? Falando do comportamento e tal. E, na minha opinião, o melhor carboidrato que existe, assim, no mundo é abóbora. Exatamente. Porque ele não é nem com tanto amido como a batata, mas também não é um chuchu. Exatamente. Assim, a... A Geli tá ali, olha. É como a Geli falou, é o complexo, né? O carboidrato complexo, né? Gente, a abóbora, ela é perfeita, porque ela atende à necessidade. Ela não tem a mais de carbo e também não tem tão pouco. E é saborosa, né? E é natural, então, sim. É saborosa. Dourosa. A mim tem pra ninguém. Que é o que importa. E a gente tem bastante aqui no Brasil. Ela é o meu pão. Hum, a abóbora é o meu pão. Melhor troca. Muito bom. Vamos pôr um pouquinho só pra realçar o sabor. Como é que estamos, Juju? De tempo que você levantou aqui no... Boa. Ó, mas aqui já tá pronto, tá? Eu vou montar o prato. Vamos. E depois sempre falam pra mim, viu? Que adoram ver a montagem dos pratos, porque aprendem também. Isso é importante, né? Quer colocar daquele lado? Vamos pôr aqui. Tá bom. Vamos lá, que a Vandinhas conta todos os segredos. É. E aí, assim, ó. Como a gente não vai montar... A gente vai montar os dois, então é bem assim, pôr do lado a lado. Se tiver um aro, sabe aquele arozinho redondo? Sim. Fica bonito também. Tá. Tá? Mas vamos deixar assim, ó. Dessa forma, um pouco mais rústico, né? Com essa abóbora, essa cor de abóbora fica ainda mais bonita, né? Eu acho. Eu acho super bonito. Bem viva, né? Bem viva. Fica perfeito. E agora também, né? Para as épocas de festa junina, né? É. É um prato junino salgado. É verdade. É um prato junino salgado. Isso é muito bom, né? Mania de chefe, deixa eu limpar aqui. E quem gosta da abóbora doce, pode pôr um pouquinho de adoção. Sim, também, também, também. Com xilitol. Pode. Assim. Canela. Ela com xilitol e canela. Olha lá, já virou um doce maravilhoso. São esses pequenos cuidados, né? E dá para comer doce, como doce também. Em pedacinhos. É, essa é a que combina com o doce, né? A cabotinha já não, né? Já não. Essa daqui combina, é verdade. É a pescoço. Essa aqui combina. Essa aqui é a abóbora correta. Para fazer doce, né? Mas eu falei para ela que eu vou misturar as duas, porque aquela também está muito boa. Ela gostou daquela, mesmo gelada, né? Carinho. Tudo nessa vida é carinho, sabia? Quando a gente faz. Aí por isso, percebe. A cara da Ju. Bom, né? Essa hora, né? Ah, Marinho. Deixa eu só acertar aqui um pouquinho. Pronto. E aí eu trouxe um pouquinho de folhinhas verdes para pôr. Mais para dar um contraste de cor. Ah, e as babies. É, as babies. Essa daqui é a rúcula. Essas ajudam a gente sempre, né? Quando a gente vai fazer decoração. Olha lá. Que boni. E é um pequeno detalhe, né? Aroma, sabor, muitos nutrientes. Prontinho. E vamos ser felizes. Prontinho. Venha, Vandilha. Venha, venha. Adoro te servir. Ai, não. E olha que linda que está a mesa. Como não destacar? Eu acho muito legal que a Fuse se inspira, porque é bacana utilizar o alimento. Sim. Mas ela faz de um jeito super lindo e criativo. Não é simplesmente, né? Colocar abóbora e tal. A mesa tem sempre o componente do que a gente está fazendo. Ela cortou, deixou assim, ó. Não, mais um carinho. Ah, super legal. Ai, Vandinha, bom apetite. Como está a sua vida? Ah, estou... Correria. Já estou me preparando para lançar mais um curso de bolos, né? Aí, ó, está vendo? Porque a galera da low carb ama bolos. Muito bom. Então o próximo será bolos, né? E é tudo low carb ou cetogênico? Tudo... Nos meus cursos tem low carb e cetogênico. Tem os dois, né? E você faz muita coisa vegana também low carb. Também, também faço. Aí os meus bolos são sem lactose, então a galera ama também, né? Então já é sucesso, né? Agora eu vou esmentar esburei. A carne está super real. Dá para sentir o saborzinho da manteiga, não é? Coxa, gente, não está maravilhoso? Sente o sabor da gui na... E você sabe que você colocou a rúcula? Gente, fica tão bom o prato todo, assim, o prato é quente. E aí você vem e joga a rúcula assim em cima, fica crocante. Mesmo ela crua. Exatamente. Né? Ela fria. Fica muito bom. Então, assim, obrigada por este momento. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Saúde. A gente sempre brinda, né? Olha lá. Um chazinho de risco. Esse chalinho maravilhoso. Passo muito bem, gente. Muito obrigada. Imagina, meu amor. Vai lá no Insta da nossa querida chefe Wanda Ehring. É arroba chefe Wanda Ehring, o Wanda com V. Isso. E o Ehring é o Ehring que vocês conhecem. Arroba chefe Wanda Ehring, tudo junto, já encontra o trabalho dela. E deixa eu contar que amanhã, uma pauta imperdível. Mamães de plantão, inclusive, aqui, ó. Sabe quem vem amanhã? Cris Polly. Super Nanny. Nossa, eu lembro dela. Super Nanny estará aqui com a gente, com uma pauta muito legal. Falando o quê? Educação dos nossos filhos. O que mudou das gerações anteriores pra essa que a gente tá vivendo com pandemia, com rede social. Aí até me arrepia. Nossa, vai ser muito bom, hein? Não percam o programa amanhã. Vai ser muito bom. Meio de meia. Obrigada, menino. Sejam vocês amanhã ao vivo, meio de meia. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho